Por que quando a gente trabalha com um microcontrolador, um processador, qualquer sistema embarcado, você tem que começar com o tal do Hello World, fazer ali piscar um LED? Você sabe? Porque na engenharia existe basicamente uma coisa que se chama abstração. Então você precisa compreender as coisas em um nível mais alto de abstração para poder aplicar as coisas em níveis mais baixos. Então quando você faz ali o Hello World no seu processador, você tem o seu processador bem bonitinho ali, e aí tem o clássico Hello World, que você liga um LEDzinho. Pode ser no modo Current Sinking ou Current Sourcing, e aí a saída do processador liga e desliga esse LED, não é mesmo? Mas imagine o seguinte, se você dominou a técnica de ligar e desligar esse LED aqui, você está controlando um bit. Isso é interessante, não acha? Você controlar um bit, com um bit você pode controlar muita coisa. Então, por exemplo, você pode aplicar este bit a um transistor, por exemplo, utilizar como driver. E esse driver, de acordo com a corrente que o transistor suporta, você pode controlar cargas como, por exemplo, motores. veja que já fica mais interessante o Hello World. Você pode controlar cargas como, por exemplo, relés. Então imagine o seguinte, o mesmo transistor driver, você pode utilizar no controle de um relé. Então, aqui está a bobina do relé, aqui está a chave do relé. Normalmente o relé tem esse diodo de proteção. E você, com o relé, pode controlar cargas mais interessantes, como lâmpadas, ou mesmo motores, ou qualquer outra coisa, e você possa controlar com essa chave do relé. Então, veja que o dom da abstração é muito importante para você dominar estas técnicas. Por isso, você sempre faz o tal do Hello World. Aí imagine que você tem que fazer uma transmissão via serial, por exemplo. Não é mais fácil primeiro conseguir compreender como transmitir um bit serialmente do que uma palavra inteira? Então pense nisso e sempre pratique o Hello World antes, em qualquer sistema. Observe esses exemplos simples que eu dei e imaginem como ficaria mais fácil se você começasse sempre de um exemplo muito, muito simples. Pense nisso.